A Suprema Corte dos Estados Unidos publicou nesta segunda-feira uma resolução que permite a cada estado obrigar os seus representantes no colégio eleitoral, os chamados delegados, a escolherem o presidente do país com base no voto popular de sua unidade federativa. A decisão unânime vai contra um tribunal do estado do Colorado que havia dado em 2019 liberdade de voto aos 538 delegados. O sistema de votação presidencial dos Estados Unidos é complexo e cheio de polêmicas. Os eleitores não votam diretamente no candidato de sua preferência, mas sim indicam sua escolha para os chamados delegados, que são deputados e senadores de cada estado que se reúnem para escolher o presidente. Até agora, contudo, não estava claro se o voto dos cidadãos obrigava os delegados a escolher o candidato da maioria ou se era apenas uma indicação. Embora não seja algo comum, já houve casos em que determinados delegados votaram segundo sua consciência e contra o vencedor de seu estado. Apesar de revogar a possibilidade de os delegados ignorarem os eleitores, a eleição continua dividida, de modo que o vencedor de determinado estado, independentemente da margem de vitória, consiga os votos de todos os delegados daquela unidade federativa. Isso possibilita que um candidato tenha menos votos na contagem geral, mas obtenha mais delegados e assim seja eleito. Isso aconteceu cinco vezes na história do país, inclusive na eleição do atual presidente Donald Trump.